Subida do costão parte 3 Estamos mais acima Lá ao sul Ao sul Lá no fundo do vídeo vocês Vão poder ver uma ilha que eu não sei o nome Mas E essa É a grande pedra do elefante Bom Aqui tem o cabecinha do elefante Vamos continuar subindo O caminho É íngreme Viu meu patrão O Lagedo Ele tem ali na Paraíba O Lagedo de Pai Mateus Ó Esse é o barulho do vento Uma Lagedo de Pai Mateus Muito pequeno Esse aqui dá uns Acho que dá uns 200 Lagedo de Pai Mateus Vai ter uma coisa É o meu patrão É bonito pra caramba Aquilo ali é o Rio de Janeiro Cristo Redentor Lá longe Tudo isso é casinha Casinha lá em baixo É pra ver tudo Muito massa E tome ladeira Então as crianças ali ó Os pais Os pais trouxeram Não sei É céu É perto da pedra É perto da pedra É perto do céu É muito alto Bem Estamos no pico No alto Do costão Aqui Vou fazer uma vista panorâmica Aqui pra vocês Mas depois eu já tenho visto muito Tchauzinho